Olha gente, aqui em Três Lagoas, um projeto que dá assistência às mães de filhos autistas realiza atividades que proporcionam um momento de cuidado, autoestima e empoderamento para essas mulheres que se dedicam 24 horas para cuidar dos seus filhos. A reportagem é do Sidney Cardoso. O dia a dia de uma mãe que se dedica a cuidar de um filho teia, transtorno do espectro autista, não é uma tarefa fácil. Elas abrem mão de muitas coisas, até mesmo de tirar um tempo para cuidar de si mesma. Assim surgiu o projeto Vidas em Foco Mães Teia, que busca olhar para quem cuida de pessoas autistas, como explica a coordenadora do projeto, Andréia Sanches. O transtorno do espectro autista é um assunto de extrema relevância, de extrema importância. Muitas ações são desenvolvidas para tratar desse tema, porém, o foco geralmente é o indivíduo com o transtorno do espectro autista. Ou alguma abordagem terapêutica, né, alguns temas que são abordados que são mais para profissionais. E nós começamos a olhar quem cuida dessas pessoas, né, quem cuida dessas crianças. Então, quem faz isso na maioria das vezes são as mães. Então, nós nos sensibilizamos com essa questão e elaboramos esse projeto. A Elisângela participou pela primeira vez do projeto e se sentiu acolhida. Assim, eu sou mãe do Vinícius, né, ele é teia, tem cinco anos. Hoje foi um dia especial, né, se senti acolhida, desde o salão, fazer o cabelo, depois fazer a maquiagem, né, a fotógrafa. Eu nunca tinha participado, né, e geralmente era na correria, levar meus filhos para terapia, para as coisas, não tem tempo, né. Então, me senti acolhida e muito especial. Emocionada e com um sorriso que guardava há muito tempo, a Lidiane lembra das dificuldades que enfrenta no dia a dia para cuidar do seu filho. Porque é muito bom sentir essa sensação que eu senti hoje, que você tem uma beleza interior ainda, por mais que você tenha um filho teia, né, que você corre para lá, corre para cá, mas eles conseguiram tirar hoje um sorriso meu muito grande. Só tem a agradecer. Eu achei que não seria, assim, a gente não esperava tudo isso, mas hoje eu vou sair daqui, uma linda mulher, mãe do Samuel, do Santos Marques, autista. Fica até difícil, eu fico emocionada porque, igual eu falei para fotógrafo, assim, aqui eu estou, nunca tive esse momento, falar a verdade, estou chorando, porque eu nunca tive esse momento. Tinha vergonha de tirar uma foto e hoje, para mim, vou continuar tirando foto. O projeto proporciona um momento de cuidado e beleza para as mães, como um ensaio fotográfico que a Ana Jara está tendo nesse momento. Nós, mães de autista, nos dedicamos muito tempo da nossa vida cuidando, zelando pelos nossos filhos e acabamos nos esquecendo. Então, esse projeto, ele vem trazer um conforto, um cuidado, que muitas vezes nós não temos no dia a dia. A gente volta a se sentir viva, forte, pronta para encarar tudo. Foi um dia muito importante hoje, um dia muito feliz. Cabelo, maquiagem, aquilo que a gente não tem no dia a dia, para se sentir renovada. A autoestima está como agora? Ah, está lá em cima, né? Neste terceiro encontro, as mães experimentaram também uma prática meditativa, ministrada pela professora de enfermagem, Ilda Marta. Todo mundo, às vezes, tem uma ideia, assim, um pouco, é... talvez errada até do que a meditação. As pessoas pensam que é muito difícil, que tem que parar de pensar, e aí ninguém consegue fazer, né? E que, na verdade, são práticas simples, né? Que você fazendo diariamente, elas se tornam ainda mais fáceis. Uma vez por mês, é desenvolvida uma atividade diferente para as mães. E a cada encontro, três mães ganham uma tarde de beleza, com produção de cabelo, maquiagem e sessão fotográfica, como explica a coordenadora do projeto. O objetivo desse projeto é resgatar tanto a autoestima, quanto a autoconfiança dessas mulheres, né? Para que elas se sintam mais empoderadas, para que elas se sintam mais fortes, né? A continuar nessa dinâmica delas, de cuidado desses filhos, dessas famílias. A partir disso, elas conseguem olhar para si próprias, né? Então, elas fazem todo esse cuidado, fazem o cabelo, fazem a maquiagem, tiram as fotos, e elas conseguem perceber o quanto de força, o quanto de beleza elas têm dentro delas. O projeto teve início em setembro e conta com o apoio de voluntários. Uma delas é a aluna de enfermagem Letícia, que participou de todas as atividades do projeto até o momento. Então, eu me sinto muito feliz, né? Por participar desse projeto, Vidas em Foco, Mãe Esteia. E é de muita importância para mim, como acadêmica, acredito para todos nós, acadêmicos da enfermagem, da pedagogia, de letras também. Eu tive muita agregação na parte do conhecimento sobre as crianças, né? Eu, como futura enfermeira, eu sei como me comportar, como eles se comportam, as suas particularidades, eu já sei o que esperar, né? É muito importante para mim, eu penso assim. A ação proporciona um momento de aprendizado para os voluntários. Como expressa também a aluna de pedagogia, Adriana. Muito feliz, gosto muito da educação especial. E assim, vir aqui como voluntária, assim, eu acredito que faça, assim, dê um significado maior, porque é a prática da teoria que a gente vê na universidade, quando a gente fala de educação especial. Estar com eles, estar com as crianças nesse espaço, acho que é importante. O projeto é realizado pelo curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo de Três Lagoas, em parceria com a PAI e a AMA, como ressaltou a coordenadora do projeto. Bom, o projeto Vidas em Foco Mãe Esté é um projeto da UFMS, é um projeto de extensão universitária, no qual nós trabalhamos com a comunidade e nós trabalhamos em parceria com a AMA e com a PAI. Além disso, esse é um projeto do curso de enfermagem, juntamente com o curso de letras. Então, além dessas ações que nós temos, nós iremos fazer coletas de relatos de vida dessas mulheres e pretendemos lançar futuramente um e-book.